Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Barcelona Rapaziada, eu quero que vocês olhem essa escalação que eu mutei do Barcelona Eu quero a opinião de vocês É um pouco inspirado no Manchester City E eu acho que pode potencializar ali uma galera Quero que vocês deem uma olhada pra mim Vai ter uma polêmica na escalação, mas eu quero que vocês deem uma olhada Mas eu tava aqui endoidando aqui, cara, eu acho que isso aqui pode dar certo Mas enfim, vamos lá Vamos falar do Vitor Roque A Naja Mawad, né, ó Quando o Deco esteve aqui, disse ao Cap que se fosse nesse momento Seria muito difícil ir em janeiro Mas ainda está aberto a questão Família deve ir nos próximos dias ver questão da moradia Porque fala que o Barcelona descarta a chegada do Vitor Roque em janeiro É muito difícil abrir espaço no fair play financeiro O Barcelona tá na tampa, rapaziada O Barcelona precisa registrar a renovação do Gave ainda Renovação do... Renovação do... Do Chave Também tem uma questão das garantias que o Laporta Pra quem não sabe, o Laporta deu algumas garantias financeiras O Barcelona ainda tem uma grana aí do Barça Studios pra entrar Pra substituir as garantias que o Laporta fez E realmente a situação do fair play financeiro Tá complicada E o Deco até falou isso, ó Todos nós queremos que o Vitor Roque venha o mais rápido possível Ele é minha aposta Aposta do Chave e uma aposta do clube Nós estamos falando de tudo para ter ele em janeiro A gente sabe como funcionam as regulamentações da La Liga Eles fizeram algumas mudanças do que podem nos ajudar É verdade A La Liga tá fazendo algumas mudanças Pra flexibilizar um pouco O fair play financeiro Que é um fair play extremamente rigoroso O da La Liga, cara Extremamente rigoroso Eles vão dar uma leve flexibilidade Pra permitir a galera gastar um pouco mais Até também liberando um pouco ali de investimentos de fora Mas o Barcelona A grande prioridade pra janeiro No momento É O registro do Vitor Roque Porque o Barcelona sente que o Vitor Roque Pode até ajudar nesse negócio do poder de fogo Jogar no lugar do Lewandowski Com o Lewandowski O Barcelona sente que o Vitor Roque É um moleque pronto pra chegar e dar um impacto É... De cara Mas é difícil, cara É abrir aí 30, 35 milhões no fair play financeiro É uma situação complicada Então pode ser, cara Existe uma chance Até decente Que o Barcelona só consiga registrar o Vitor Roque Meio do próximo ano Aí ele fica emprestado Pro atleta para o Maense O que é a questão hoje, né? Enfim, rapaziada A escalação do Barcelona que eu fiz Foi essa aqui, ó 1, 4, 2, 3, 1 Basicamente é 1, 4, 2, 3, 1 Deixa eu colocar aqui Deixa eu aumentar a tela Vou aumentar a tela aqui Pronto, aqui Aqui fica show Colocar aqui uma cor mais perto do Barcelona Pronto, aqui Pronto Cancelo O Araújo Com o D E Nigo Martins Sabe? Seu balde Seu o que lá Calma Calma Com o Dogan De Jong Pedro Rafinha João Félix E o Lewandowski Enfim Inspirado Inspirado No Manchester City Cara Com a bola Vira isso aqui, ó Leva Pedro Com o Dogan O Dogan fazia esse papel muito bem pelo Manchester City Entendeu? Aí o João Félix Sempre aqui Colado aqui O João Félix é um cara a cara Que você pode fazer assim, ó Você pode fazer aquele balanço ofensivo Né? Que é você trazer os caras aqui, ó A bola tá por aqui E o João Félix fecha por dentro Entendeu? Aí já tem o Godan e o Pedro aqui com o Rafinha Faz essa linha de 5 Você traz o Cancelo pra perto do De Jong Dá pra fazer aquela posição Aquela O lateral invertido E você faz o cinturão aqui de 3 Você precisa da proteção Você faz basicamente esse 3, 2, 5 aqui Cara, você tem criação e infiltração Cara Alguns jogos da La Liga Tipo a hora passada Quando o Pedro Jogou muito perto do Lewandowski Eu gostei bastante Eu gostei bastante Quando o Pedro jogou bem perto do Lewandowski Achei, cara Aquele jogo Aquele primeiro tempo Contra o Villarreal Ficou muito marcado na minha mente, cara Foi um dos melhores primeiros tempos Que o Barcelona fez Na temporada passada Contra o Villarreal O Gundogan, cara Faz esse papel muito bem E você dá companhia pro Lewandowski Cara, o Lewandowski gosta de jogar Com essas companhias aqui Entendeu? Aí você tem Abrir o campo com o Rafinha Você tem velocidade pelas pontas E você tem aqui De Jong e o Cancelo Cara, e o De Jong? A gente sabe que é um cara Que ocupa campo O Cancelo também E a saída de bola Cara, essa transição aqui Com o Cancelo e De Jong, gente Olha isso aqui Olha essa transição aqui Com o Cancelo e De Jong Entende? Aí você tem Araújo Um D Você pode botar aqui Um D aqui na lateral direita Com o Araújo aqui Fazer esse cinturão de 3 zagueiros Né? Pra você colocar o Araújo Pra marcar um nome físico Tipo o que aconteceu com o Samu, né? Aí o Koundé aqui também Tem velocidade O Nigo Martins É o cara que ainda Dá conta do recado Aí, brother Ou aí Quero um Barcelona Mais ofensivo ainda Mano, aí você pode fazer Basicamente aqui Você bota um balde aqui Entendeu? Aí você faz isso aqui, brother Entendeu? Aqui já o negócio Bem o quê? Aqui Você pode botar o Cancelo aqui Entendeu? Mas se é um risco aqui Pode Mas você pode colocar ele aqui Entendeu? Ou você pode colocar 3 tem 100 E com D Mas aqui eu acho meio esquisito Entendeu? Aqui quando você coloca o balde Bem aqui pra dentro Vira até um Barcelona Meio gironiano, né? O Girona joga muito parecido Assim também Cara, eu gosto dessa ideia Pera aí, ó Obviamente É o Pedro Gosto muito dessa ideia Do Pedro e do Gundogan Colando Colando Com o Lewandowski Entendeu? Aí você tem Dois caras aqui Entrando Que podem dialogar Com os pontas Dois caras rápidos Que podem abrir Aqui um pouco o campo Eu gosto da movimentação Da ocupação de espaço Que o De Jong Te produz E o De Jong, cara Ó, você imagina O pessoal tava até Comparando O Romeu Quando joga do lado Do De Jong Até que joga bem Imagina aí O Cancelo Do lado do De Jong Ah, BC E o Gavi Cara, o Gavi Pode ser reserva Do Gundogan aqui Trocar com o Gundogan O... Com na ausência do Pedro Você pode botar O Gundogan aqui E o Gavi aqui Eu acho que o Gavi Ainda precisa melhorar Essa infiltração ofensiva Essa criação ofensiva Essa presença ofensiva Eu acho que é o grande Próximo passo Da evolução dele O Gavi ser um cara Que produz mais gols Que produz mais assistências, né Então você pode colocar O Gavi aqui O Pedro vira e mexe Tá machucado Eu gosto disso aqui, cara Eu gosto disso aqui Aí sempre, cara Aí você traz do banco O Balde Entendeu? O Balde pode ser um cara Que pode quebrar Um galho de ponta Pela esquerda Eu gosto desse jeito aqui, cara Eu gosto Aí, na recomposição Recompõe Assim, ó Vou botar o Pedro aqui Recompõe Assim Um 4-4-2 Faz a recomposição assim Entendeu? Cara, fica um time Eu acho que fica um time bacana, velho Me diz o que vocês acham Leva Aqui é a movimentação com a bola Cancelo aqui com o De Jong Obviamente, cara Movimentação Aí você faz o cinturão de Koundé Araújo Aqui no caso é o inverso Koundé Araújo Martínez Eu gosto desse jeito aqui, cara Não sei porquê Eu acho que pode dar certo Tamo junto a nós Pelo menos melhorar o nível de atuação, né? Tamo junto a nós Valeu Falou Tchau 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 Tchau